E aí meninas e meninos, no vídeo de hoje eu estou com duas convidadas mega especiais Oi gente, Mariana Almeida e Yasmin Galvão Oi Pra gravar o vídeo 3kg de slime direto na mesa Então, bora nessa? E gente, a gente vai ter que fazer um slime de 3kg Só cola e ativador, que vai ser a nossa base Bom, e depois, no final do vídeo, no canal de cada uma de nós A gente vai girar 5 vezes na boleta e misturar os produtos pra ver qual slime ficará melhor E não se esqueçam de nos 3 canais, gente, pra ver o resultado final Porque, como a Yasmin disse, nossos slides serão diferentes Então vamos nos 3 canais pra saber como cada slime ficou Ai, gente, a gente vai esconder Jesus, Almeida Olha isso, olha como ela é É muito transparente, sim Parece que a cola está transparente Não acaba, gente Cuidado Quem é maior é o Yasmin Por que a gente vai dar mais? Ai, meu Gente, eu estou jantando toda hora aqui Gente, tem ativador, mas eu não dei Ai, meu braço, Mariana Olha o meu braço já Deixa eu colocar mais ativador Olha a roupa, a roupa quase pegou A nossa sensação é meio estranha Olha isso Quando eu gravei esse vídeo de 1kg no meu canal Foi bem diferente É porque eu acho que é tipo de cola A diferença é porque a gente gravou costume, porque a gente não gravou a história de base Ai, a gente gravou Flux Ai, parece que fica mais a voz Sim Ai, eu não vou achar a quantidade não, gente Pode me dar nem com o que a gente põe Não É slime em base Face Tem muito ativador aí Ai, calma, estou com medo E a gente vai usar a chuva Posso colocar mais? Eu sei Pode colocar muito mais Eu sei, minha culpa Não É, mas acho que vai sujou É um pouquinho Sujou Aí embaixo Olha Gente, meus pais vão me matar Acontece, foi tudo por vídeo É cola, cola É vídeo, tá, gente? É vídeo É mais importante Ó, já tá fazendo uma cosquinha aqui Se toda vez que eu fizesse slime, eu sujasse Uma roupa? É, eu estaria sem roupa Eu estaria sem roupa Você quer que eu coloque mais? Gente do céu Mas o que eu faço na blusa? Eu não vou te sujar Você? Suja Ah, eu tô com medo Nossa, parece que ficou mais líquida É? Não, parece que não Eu acalmamos 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 É que é um bólico É bólico É bólico É ativador, né? Tu falou um besteira Ah, toma Não é bólico Mas tem que ir Toma, também O que eu fiz? Gente, toma Olha aqui, gente O ativador pera Alguém ajuda a gente Nossa, eu sou antigo Pra mim Gente, olha minha Gente, chama Pelo amor de Deus Olha isso Tá caindo tudo Garota O pera aí, gente Ela suja Esse ativador tá acabando, mãe Vem que a Mari falou Acabou Tem que fazer Faz a imagem São 3 quilos E nem fez cosquinha ainda Ai, meu Deus Gente, eu acho que tá louco Pra mim sujar Gente, eu vou montar Pra você me sujar Mentira Alguém me ajuda, gente Puxa, mãe, tá grudando Ativador Gente, olha aqui Gente, a gente pode dar um pouco Lá pro lado Que eu tô me sentindo fácil Gente, pega ali, ó Olha onde corre Parece que eu tinha um capirante Eu tinha um capirante Gente, espera Ativador Alguém puxa isso aqui, por favor, gente Vamos por... Ó, deixa eu me entregar Alguém me ajuda Ai, meu pai tá brudando no chão Vai chorar Mas tá patinando Na cola Não Se eu não tá sujo Você encosta no meu chão Não, não gostei Gente, ativador Pelo amor de Deus Ah, eu vou bater Olha o que a Maria Ele fez no meu chão Vai ser guerreiro Eu vou bater Tem que dar ponto agora Porque se não der Não tem nenhuma farmácia aqui perto Né? Olha, lá você vai ver o braço Minha mão E o cabelo tá estímulo Gente, olha aqui Tá sujando Olha o celular Ó, o ativador vai cair Ó, Fih Deixa eu pegar o ativador Ó, tá fazendo umas costinhas já Bota mais, gente, aqui Meio Sem dó nem piedade de ativador Olha aí, chega pra... O que foi? Meu Deus, dessa vez Minha mãozinha Ai, meu Deus Você quer competir com o meu short? Meu cabelo Olha, acho que a Maria Assim, meio que Mari Tá meio que Mariana Gente, eu não fiz nada Quê? Gente, o ativador tá acabando Não sabe nem isso? Nossa, a Mari tá sujando muito Eu não tô sujando ninguém Pronto, gente Tem que misturar agora bastante Ok? Olha aqui, ó Acima de vocês Tudo parado Olha, tá bem Ó, agora já tá dando Ó, 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 ó Olha aqui Ah, gente Gente, calma aí O pano tá aí no prefeito 3 quilos, 2,5 Caramba A mesa, gente Vai cair a mesa Olha aqui, gente Olha aqui Você acha que a gente mandou o parado? O trator Meu short Novinho, gente Esse short é novo, eu juro O meu também Mas foi o outro que ainda motivou Alguém pode colocar o ativador? Gente, é porque você tem que puxar Acabou? Olha, eu não consigo mexer Eu consigo encasador Ó Tá cheio de ativador parado, gente É por isso O ativador caiu no chão Olha aqui, ó Tá cheio de ativador parado Tem que mexer os ativadores O ativador, ó Bota o ativador Alguém tem o cabelo O quê? Tem o meu cabelo? Não Não Tem mais água por encabelinha, gente Alguém faz isso O ativador Ah, tá dando certo Olha, gente Turinho Ah Tem ativador no chão Gente, sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o quê? Aí a gente vai pegar É tipo de barbeada Eu vou dar um pouquinho Tá bom Vou mexer Ai, que delícia Pronto Ela jogou na mesa Tá sem esguardo Vamos costurar Muito obrigada A gente vai pegar o que a gente vai fazer É super isso Tá sendo muito legal pra gente Muito legal Gente, eu tô adorando E a sujeira que a gente tá fazendo É um tamanho imenso, né? Tadinho De quem vai ter que fazer isso daqui A gente A gente A gente A gente Pega as que não estão A mesa A mesa A mesa Ainda bem que a mesa é de madeira Porque a mesa de madeira vai Chorarei Chorarei Tem que pegar as de plástico aqui Ai, meu braço A cola gruda Os meus pelinhos Ai, meus pelinhos estão dando tudo Né? Olha aqui, olha aqui Deixa eu coisar o plástico Vamos pegar essa, bichão Eu tenho que pensar Olha o meu pé, gente Olha o meu pé Pega o que tá no plástico Tem muita cola no plástico Tem que pegar o que tá no plástico Gente, o que que é isso? Ela tá muito clica E aí de vocês, gente? A minha também Ó, a minha Vê se a minha vai fazer folha Né? Gente, olha o panelinho Eu amo a lobrana É, fica muito bonita Parece não ver A Maria também sabe fazer folha, gente A gente tira o plástico E... E... É, vamos tentar tirar o plástico Nossa, acho que já tirei Da frente A minha eu acho Que tá menor A gente divide agora Vamos juntar, gente Vamos fazer uma Vamos juntar e vocês A gente divide É A rapida A falência é boa É, vai Um, dois, três E... Uuuu Nossa, chega pro meio Gente, vamos tentar fazer aquela bolha Só assim Dois, três E... A gente tem que fazer Tipo, a gente tem que ver Como uma das vezes A gente vai estar aqui de... Tem que ter mais ou menos Vamos fazer o de quatro vezes Tá, vai Ó, vamos tentar ver assim, ó Vai ser com o velho E a gente tem que juntar de novo São três Gente, junta de novo Pera Tá Vai três vezes Pera, deixa bem junto Vai Três Dois, um, dois, um, e... Um, dois, três Gente, que bolha Gente, que bolha Gente, que bolha Gente, que bolha Olha isso Olha aqui Olha aqui Olha o que Gente, vai ser rapidinho Não consegui Gente, os meus pelinhos Vai, cada um vai fazer uma bolha Assim, do lado que tá Gente, vai ser rapidinho Desculpa É muito grande Olha isso Gente, três quilos Gente, três quilos A gente faz Tá muito grande Se vocês não tem noção A gente vai dar uma com um quilo de slime Iremos, cada um vai rodar cinco vezes a roleta Como a gente vai montar o que a gente faz? Bom, gente Já tô aqui com o meu pedaço da slime Ela ficou um pouco dura Então eu espero pegar o hidratante Aqui, ó A roleta já está aqui Ou shampoo É Alguma coisa que deixa o slime mais mole E eu vou começar a gerar São quatro jornadas Cinco Cinco rodadas Cada um Eu só tô amostrada Pra gente tirar a estipulha de novo Gente, vão lá nos nossos canais pra ver Gente, vão lá nos nossos canais pra ver Como é o nosso slime de cara Pois é, gente O canal é tudo aqui na descrição, né? Isso, o canal da Mari E o canal da Yasmin Então está aqui nos cards Na descrição também Vou exagerar A Mariana é exagerada, né? Exagerada, exagerada Exagerada, exagerada Exagerada, exagerada Eu vou exagerar depois, gente Eu vou... Ó, pra dar sorte pra você Eu vou exagerar Mariana, a cantora, exagerada Eu acho que eu vou tá talco, gente Tem certeza que eu vou tá talco Então eu vou tá talco Então eu vou tá talco Então eu vou tá talco Vou botar o shampoo Obrigada, Mari Ah, e a gente tem a Mari Se eu sou meus ajudantes Pode contratar, gente Contratar mil reais, tá? Mil reais? Quinhentos, adiúas? Não, mil reais cada uma É, pode ser também Aí se quiser a Mari também, quatro mil Mil de cada uma Em dois mil de cada uma Vai, 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 vai A gente tem que contratar a gente A gente tem que contratar a gente A gente tem que contratar aí depois Ó, o glitter exagerado Exagerado, exagerado, exagerado Não, 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 não Acaba com o glitter, acaba com o glitter Minha céu Minha céu Vamos fazer a seragem Quatro, não sei É, quatro, a quarta agora É, a quarta agora Tinta amarela Ai, a Tinta, ela vai combinar Maravilhosa Vou dar som Mas vai ficar bonitinha A gente tá com a missão Antes de fazer slime é ela Ai, eu tô me chamando de amarela Sério, você não gosta? Não Não, eu tô me chamando de amarela Coloca muito pouco, amiga Pra ver se você não quer Agora, pra última vez Dá muita sorte Porque essa moça que a gente tá muito salsuda Eu vou girar para a Maria Um, vai, quatro, três Um, dois, três Vai Minha, uh, uh, uh Tinta, ela vai, duas, duas Tinta, ela vai, duas, duas Olha Glit? É, eu vou botar a Maria Não, não Palinha Ai, a Maria de Zopo Não sei A Maria de Zopo Você podia botar a tinta vermelha Com essa mão Coloca a Maria De Zopo De Zopo De Zopo Tá indo na interdita Que é a Maria de Zopo A Maria de Zopo Socor Socor Valinha Palinha Tá, eu vou botar a Maria Eeeeee Cuidado com a Maria A Maria de Zopo Ai, eu também quero Tu também quero Ai, que delícia Eu também quero Um banho de bolinha De bolinha de Zopo Você vai misturar também? Não Cara, eu te ajudo Te ajudo também, tá? Ah, você ajuda Você ajuda? Gente Que foda Ficou foda Ficou foda Ficou foda Ficou foda Que sensação estranha Vamos ver Vamos ver Ai, eu gostei desse amarelo no final das contas Não é que eu gostei desse amarelo no final das contas? E esse amarelo é bonito, amiga Onde é que você não tirou esse amarelo? Não tirou corrente amarelo Tirei Tirei Ai, eu faço uma tira Ali, só que isso Tá caindo tudo Aqui, ó É que eu fiquei com dó de botar a tinta Porque eu tô um pouco traumatizada ainda com uma slime amarela que eu fiz Ela tá boa Ela ficou meio feia, né? Isso aqui eu posso colocar um amarelo, né? Mas eu já Pera, pera Ai, gente, vai ficar lindo Gente, a slime ficou assim Gente, ficou muito boa Maravilhosa Muito bonita E eu queria agradecer novamente ao H Hotel de Lideroy por deixar a gente gravar esse vídeo maravilhoso aqui A gente está indo muito bem A gente está indo muito bem A gente está indo muito bem Nem sujamos o chão, tá? A gente nem sujamos o chão, nossa Nem sujamos Mas ó, a gente vai ter que limpar mesmo, então a roupa... Vai ter que limpar de ninguém 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 mesmo que fez a lambança Mas vai deu super a pena Isso aqui, né? Lógico que valeu a pena Então, muito obrigada, H Hotel E, gente, não se esqueçam de ir no canal da Mari e da Yasmin E voltar aqui pra vocês escreverem nos comentários qual slime ficou mais bonita Então, não se esqueçam de se inscrever, gente Gente, eu sempre vejo a Mari falando assim no vídeo dela Um... E o vídeo vai estar aqui nos cards Se é pra eu não esquecer Eu esqueço Eu sempre... Um beijo na cidade para todos os seus próximos vídeos e tchau, tchau Fui! Tchau!